O Dimas, depois dessa batalha você vai perguntar o que que houve? E eu pergunto agora, ninguém me ouve, ou ninguém me ouve, você está E a última chance pra você é só desce aqui, porque eu sou o bom MC E por isso mesmo que agora no momento te faço cair Por que? Você tá ligado? Me acertar um tiro no escuro e você falha no improvisado Por que? Na moral não tem a visão, a percepção e muito menos a audição Pra fazer a construção de um verso bom, simples, como eu faço no som Eu tô rimando aqui, tranquilão, te expulsando agora Porque isso é uma sessão de exorcismo, talvez me chame de legião urbana Porque minha mente é mais insana, cê entendeu? Agora eu vou te atazanar Por isso mesmo que você não vai mais aguentar, vou ver tranquilo na rima desembaraçando Tranquilão, fazendo a rima e te marcando Beat bate, eu vou batendo na sua cabeça e você logo cai no fight Dimas responde Você é vacilão, então fica na sua, porque eu não vou deixar você intervenha aqui, essa cultura Por que? Isso é poesia minha e não tua Se é legião eu vim pra enfrentar o Tranca Rua Porque a rua é nossa, infelizmente agora não há algo aqui na qual você se aposta Eu vou dizer pra você e boto no fundo do poço, no calabouço, sofistaria pouco Eu nem preciso desmerecer esse cara Sei que na batalha ele nem atrapalha, só fala, caô, demorou Tanto é que no primeiro round o cara nem me atacou Não atacou não, você vai sair sem vida Não adianta insistir no que não passa de uma tentativa É dessa forma que acontece Infelizmente agora você vem aqui, não desmerece Você é o Arthur, mas e daí? Que que adianta ser o Arthur e nunca ser o MC? Sua vergonha faz parte do seu pessimismo Dimas é diferente, muitos cristais seguem com otimismo Então não vem com esse seu suprismo, não te aturo num escuro Pois você passa vergonha e comete suicídio É isso que acontece Infelizmente aqui na batalha você nunca faz seu nerd No máximo você é burro, você toma muito erro E nunca vai conseguir descer do muro E você tenta gesticular para me atrapalhar Só que não vai conseguir porque eu não sou um canalhado É certo que o MC que só vem abacalhar Já que agora eu vou te mandar padecer pela calhar Assim que acontece, o Dimas é que merece Eu vou falar pra você, começa a fazer uma prece Que me adianta ser perdão ou então a salvação Porque eu sei que pra você aqui não tem condição Eu vou falar porque o Dimas agita Tempo que adora, ele agiliza Cristalha é tão feia, pode até me chamar de zica Porque esse é tão foda que vem o Freud e explica Aqui eu responde Só uma explicação, preste atenção Eu não tenho culpa de ser bom e não ser bom de interpretação Eu te ataquei, olha só, eu sou objetivo Só que num ataque fui muito subjetivo É porque eu tiro a sua vida, não me sante Percebe a morte agora, tá de frente para o seu semblante Sou semelhante a você, a diferença é minha rima Por isso mesmo sua não combina Eu vou fazer aqui a rima É porcaria, tá drogaria, troco bem Trocaria, trocaria você por outro MC que era melhor E fosse melhor pra evoluir Porque eu preciso construir Um verso bom só que cê é pequeno E não sabe manter o seu pão De voz de alto, eu tomo de asfalto Agora na rima cê sabe vai morrer no asfalto Porque moleque, é tranquilo e sem posse Cê tá com 13 na camisa, mas na batalha leva um 12 Uou Faz barulho pra batalha, mano Uou 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 Eu falei que cê leva um dos e eu me inspiro Se prepara que cada linha que eu rima é como se fosse um tiro Cê entendeu? Vai sair, é caixão fechado Agora cê sabe que o freestyle é embaçado Não é engraçado, palhaço Cê sabe que na rima agora eu amarro os seus cadarços Só que você está de chinelo E agora eu faço um freestyle aqui E te deixo no fundo da minha bota Por isso mesmo provo que cê é idiota Cê sabe que sua rima é de marmota Uou Qualquer animal Sabe que eu vou de ponteira aqui no instrumental Porque eu sou o tipo Edmante Só que você é um cara que não gosta do surf Sabe que eu faço surto como surf E você não vai sair limpo nesse jogo Eu não nego fogo, cada linha eu tiro Sabe que contra a sua vida agora eu conspiro Tô conspiração É pregar a revolução Nessa situação Por isso que eu tô com o Mark na mão Se prepara seu comédia que eu sou filme de ação Cê entendeu a outro bagulho Cê sabe que a rima aqui é como se fosse um bagulho Numa stand Go 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 Vou lutar caralho Aí, assim ó, 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 yau, 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 yau Falou que eu sou pequeno e que é filme de ação, pode crer Eu sou pequeno, meu fundo é que ninguém segura esse bebê Então dá pra perceber, porque esse bebê é a pistoleira e ele faz R.A.P A diferença aqui no momento, a quem escolheu crescer em estatura Outros em conhecimento, pede a canção Porque eu te tiro de a sada, cê me mata no asfalto Pede aqui na calçada, é desse jeito que funciona Infelizmente aqui você não emociona Você vem pra rima e tem estreta Pois falou de tiro, a sua arminha não passa de espuleta Assim que eu sempre faço Infelizmente aqui, pra mim você é um palhaço Na moral, ele me chamou de animal no free Pode se preparar, pegada animal ou gali Então, cê pode ir lá pro seu espaço Já que você não consegue ser um palhaço, vai sair de fuga Pois o seu freestyle é igual aquela residência ali do lado Ninguém aluga Aê mano, faz barulho pro terceiro round Aê mano, faz barulho pro terceiro round